segurança e agilidade no atendimento das principais emergências neurológicas esse é o tema da live de hoje, importantíssimo e tem um recado ainda mais importante eu falo sempre da pulguenta, da princesa traz aqui pro pessoal desse Instagram essa é a princesa, olha que pulguenta que ela é, olha que pulguenta e essa é minha filhota, bela viu princesa você fica latindo, você fica atrapalhando a live não pode ficar latindo não não adianta falar nada, ela late do mesmo jeito sejam todos muito bem-vindos pro sétimo vídeo da sequência de 10 vídeos de aquecimento jornada da atualização médico na prática seja bem-vindo, se você não viu aos outros vídeos, estão disponíveis tanto no IGTV quanto no YouTube também, não perde essa oportunidade tô trazendo aqui vários assuntos importantíssimos pro dia a dia e muito mais do que falar sobre as patologias tô mostrando como que você tem raciocínio clínico, como que você consegue se atualizar mesmo sem tempo quais os principais pontos que você tem que levar em consideração então não perde e hoje não vai ser diferente muita coisa bacana pra gente discutir aqui principalmente falando de emergências neurológicas algo extremamente frequente do dia a dia com vários agravantes que eu vou falar ainda deixa eu só abaixar um pouquinho a temperatura que tá calor aqui e agora vocês viram a princesa a princesa é essa fica latindo tô no meio da live que ela dá aquele latidão tudo mais o bom que agora com esse microfone aqui quase não dá pra ouvir quando ela late mas antes já teve live e eu fazendo ela latir assim alto é uma puguenta é uma puguenta chatinha de tudo só vou contar uma história aqui a respeito da princesa vocês viram né é Lhasa Lhasa é chato a gente comprou como shih tzu olha isso minha filha queria um cachorro tudo mais a gente foi escolher eu fui pesquisar qual cachorro era melhor pra criança pra apartamento e aí fui ver shih tzu é top então falei vamos comprar um shih tzu chegamos lá no pet shop fui lá vi eu quero um shih tzu aqui eu tinha um monte de pequenininho e shih tzu Lhasa é pequeno você não tem como saber e o cara não isso aqui é shih tzu que tem até pedigree da mãe do pai não sei que ia falar isso aí mesmo não precisa nem de pedigree não mas é isso aí mesmo aí de repente foi crescendo crescendo o focinho foi crescendo o shih tzu ele tem meio que o dentinho assim o ortognata ele meio assim com o nariz mais achatado da princesa não é bem protruso e chata Lhasa é muito chata muito territorialista ciumenta às vezes eu abraço minha esposa assim começa a dar beijinho ela fica louca vem no pé começa a latir fica falando como assim como assim tá beijando ela e eu não não que eu beije a princesa não beijo mas ela não quer que eu beijo nem minha esposa sejam bem-vindos olha só deixa eu ver quem que tá aqui meu amigo Abelardo um grande abraço pra você Hamilton Elisandra Kátia Nancy Cantinho da Chácara um grande abraço Gisele Everson e muitos outros aqui que tá pra cima foi já passando vários sejam bem-vindos Fernanda Juliana Natália Marielle doutora Jane acho que é Jane Arthur sejam muito e muito mais ainda sejam bem-vindos pra essa live de hoje vamos discutir muitos assuntos interessantes da parte de neurologia emergências neurológicas então já peço pra você compartilhar com seu amigo médico e acadêmico de medicina manda pra ele quem tá no Instagram é só clicar no aviãozinho vão aparecer os seus amigos vê quem faz medicina ou já é médico formado manda pra ele traz ele pra cá porque ele vai aproveitar demais a live de hoje e vou até depois ao final comentar um livro muito bacana muito sensacional uma recomendação esse aqui é uma recomendação eu vou falar dele ao final então já compartilha com seu amigo quem tá no YouTube pega o link manda no grupo da sala manda no grupo de plantão que eles vão aproveitar demais falando de emergências neurológicas falar de AVC AIT cefaleias crise convulsiva rebaixamento de consciência então ó muita coisa bacana pra você compartilhar e dividir com o seu amigo e pra quem não tá inscrito ainda na jornada da atualização maior evento online de atualização médica você não pode ficar de fora vai poder assistir do conforto da sua casa gratuito basta fazer a inscrição aqui na descrição desse vídeo nos comentários ou também na capa do Instagram na chamada Bill vai lá põe seu nome e seu e-mail e garante a sua inscrição vamos lá tem muita coisa bacana pra gente discutir hoje deixa eu separar aqui se tá tudo certinho tudo ok vamos lá então segurança e agilidade nas principais emergências neurológicas esse é o tema do vídeo de hoje um assunto extremamente importante imagina você que tá atendendo e de repente chega o paciente Godofredo Arantes de 67 anos trazido pela filha porque a filha se assustou com a pressão do pai olha só tá 17 por 11 ah doutor puxa meu filho meu irmão começou a discutir com meu pai bateram boca de repente eu pensei meu Deus meu pai é diabético hipertenso tem 67 anos já tem um estente no peito e começou a ficar nervoso nervoso com aquela briga com meu irmão o senhor acredita que de tanto nervosismo o braço esquerdo dele sabe ele falou até que tava meio formigando que ele não tava conseguindo pegar as coisas e o braço ficou até meio caído e durou uns 15 20 minutos mas o que mais me preocupou doutor foi com a pressão eu sei que ele é hipertenso então eu vi isso aí eu falei nossa é nervosismo fui lá eu tenho um aparelhinho sabe aqueles aparelhinhos automático coloquei tava 18 a pressão do meu pai eu falei meu Deus ele vai ter um troço e aí a gente ficou lá conversando acalmando ele mas eu resolvi trazer e aí você olha pro paciente Godofredo tá assintomático ah doutor já passou foi um nervoso tava realmente nervoso esse meu braço ficou meio esquisito mas já melhorou tô bem agora só foi um nervosismo e vem pra você na triagem uma pressão de 17 sistólica de 170 por 100 de diastólica quer dizer 17 por 10 e agora o que fazer com o paciente Godofredo com essa história que eu te passei aqui e que a filha passou e o próprio paciente vamos dar alta vamos fazer o famoso captopriozinho sublingual encaminha tá tudo certo abaixa essa pressão e tá tudo certo o que mais chama atenção dessa história que eu falei a pressão alta 17 18 um paciente que já é hipertenso não essa queda do braço é o mais importante pra esse paciente e ó com todas essas características 67 anos hipertenso diabético já colocou um instante quer dizer tem aterosclerose já teve um evento e o que mais muita gente prestaria atenção é nessa pressão ah passou nervoso por isso que subiu vamos fazer um captopriozinho aqui será que seria a melhor conduta pra esse paciente então imagina que ele recebesse captoprio sublingual que é uma lenda isso tomou legal de repente a pressão foi pra 15 14 e fala ó seu Godofredo um abraço pode ir pra casa a pressão baixou imagina que esse paciente é liberado e dali 6 horas 6 esse paciente volta com hemiplegia à esquerda e agora o que falar e o que fazer nessa situação paciente foi embora bem caminhando conversando 6 horas depois volta com AVC AVC tá lá com hemiplegia completa à esquerda afásico e agora puxa será que isso não era prevenível ou foi por causa do nervoso não esse paciente teve um IT da primeira vez não é essa pressão mais importante e aqui que tá o entendimento quando se sabe realmente o assunto você foca naquilo que é importante você sabe o que procurar e essa pressão de 17 16 pouco importa na verdade o que mais importava aqui é essa história da queda do braço e que durou 15 minutos então olha só automaticamente eu vou falar sobre a IT vou dar mais dados específicos mas pra esse paciente pro Godofredo acima de 60 anos 1 ponto pressão sistólica acima de 140 2 pontos alteração motora na clínica mais 2 pontos então já dá 4 duração entre 10 minutos e 1 hora mais 1 ponto 5 e o paciente é diabético 6 pontos no score AVC-D2 que vai até 7 esse paciente tem 10% ou mais de chance de fazer AVC nos próximos dias principalmente nas primeiras 48 horas e foi exatamente isso que aconteceu olha só teve alta 6 horas depois voltou com um AVC plenamente estabelecido oxe e agora e agora é correr atrás do prejuízo tempo é cérebro esse paciente provavelmente vai ficar com sequela olha o tanto que vai prejudicar tanto a vida do paciente quanto dos familiares olha toda a atenção que a gente realmente tem que ter diante dos pacientes porque a gente impacta a vida do paciente de todas as formas do paciente do familiar fazendo tomando a conduta ou deixando de tomar a conduta isso também impacta na vida do paciente e é essa atenção que eu quero destacar falando sobre esse tema hoje emergências neurológicas porque isso chama muita nossa atenção quando fala de emergências neurológicas justamente por esses dois pontos primeiro alta mortalidade alta mortalidade AVC junto com IAM principal causa de morte no mundo e mais quando esse paciente não morre ele fica com sequela quem aqui já atendeu paciente vítima de AVC e tem sequela hemiplegia acamado olha o transtorno que traz para a vida desse paciente é uma situação extremamente ruim uma situação muito triste para o paciente e para os familiares todo o impacto social que tem isso do paciente com o familiar e quando o paciente vem com AIT e seis pontos no score ABCD2 a responsabilidade é do médico que está lá atendendo e não dar alta para esse paciente e não tem indicação de fazer captoprio nesse tipo de situação não tem a gente só intervém na pressão mesmo que ele estivesse tendo um AVC somente se a pressão estiver acima de 22 se for fazer trombolítico no AVC isquêmico aí sim eu tenho que deixá-la em 18 mas fora isso lá no pronto atendimento não é mexer nessa pressão olha todo o peso que tem cada uma das nossas ações ali no pronto atendimento e aproveitando esse é o sétimo vídeo de uma sequência de 10 que eu estou trazendo com os principais assuntos do dia a dia as principais patologias para te mostrar que é muito mais do que só decorar o assunto do que simplesmente acertar uma questão de prova ou fazendo automáticos atendimentos é muito mais do que isso é você pensar no paciente é você estar atualizado seguro tendo certeza daquilo que está fazendo e é isso que eu estou trazendo principalmente nesses vídeos nesses 10 vídeos e hoje é o sétimo e tudo isso também para aquecimento da jornada da atualização médico na prática maior evento online de atualização médica você não pode ficar de fora vai assistir do conforto da sua casa gratuitamente então para fazer sua inscrição tem o link aqui na descrição do vídeo vai lá põe seu nome seu e-mail e segue o passo a passo para você não perder nada da jornada que começa na próxima semana quando eu falo de todo esse contexto que a gente traz para o paciente isso me lembra de um paciente que eu tive puxa lembro ele faleceu vou até falar o nome dele em homenagem a ele seu Dari e olha o tanto que a gente impacta tanto positivamente quanto negativamente na vida dos nossos pacientes e quando eu falo isso é claro a gente primeiro visa tirar o paciente daquele quadro não deixar o paciente morrer sem dúvida alguma mas além disso é a gente sempre focar para trazer qualidade para esse paciente para não agravar aquela condição eu tive um paciente que ao diagnóstico ele tinha um tumor gástrico já avançado localmente avançado uma lesão muito grande foi feito biópsia o paciente tinha 66 anos 64 não me lembro exatamente na época do diagnóstico enfim ele fez o diagnóstico de câncer gástrico uma lesão extremamente grande friável fez biópsia células em anel de cinete para quem sabe um pouquinho a mais sobre isso é um prognóstico ruim por conta dessa característica é altamente indiferenciado e ele fez neoadjuvância fez quimioterapia antes e depois veio para eu operar eu atendi ele no início mandei ele para o colega oncologista clínico fez a neoadjuvância e ele voltou para eu operar no momento que eu fui fazer a cirurgia abri o paciente estava com carcinomatose quer dizer a doença espalhou todo para o abdômen cheio de lesões metástase hepática e aí nesse tipo de situação não tem como fazer a gastrectomia não traz nenhum benefício então fiz uma jejum-nostomia alimentar para ele porque o estômago ia acabar fechando e voltou para a quimioterapia o fato é que esse quadro então ele chegou quatro meses depois eu estava operando ele inoperável e depois ele voltou para fazer quimioterapia mas eu continuei acompanhando ele voltou para o oncologista clínico mas eu continuei acompanhando ele porque os medicamentos e ele estava com a jejum no tudo mais e poxa a gente vai criando um vínculo com o paciente e olha que bacana apesar de ser uma doença extremamente ruim uma doença bastante avançada com prognóstico muito ruim ele teve uma sobrevida acima da média ele sobreviveu dois anos e meio após o diagnóstico geralmente é menos para esse tipo de situação é menos mas o fato é durante boa parte desse período ele teve uma boa qualidade de vida e não sou eu que estou falando ele me falou isso a maior satisfação dele foi poder ter entrado junto com a filha no aniversário de 15 anos da filha dele olha que coisa bacana e ele agradeceu isso ele doutor porque ele sabia já que a doença era incurável eu sempre falo deixo bem claro para o paciente ele sabia disso e falei para ele que o nosso foco seria justamente trazer qualidade de vida e ele falou isso numa das nossas conversas ele vinha quase toda semana mas para a gente conversar até mesmo quando ele já estava sem medicamentos já não tinha mais nenhum esquema de quimioterapia eu atendia ele praticamente toda semana por causa do quadro e aí ele falando isso falando puxa para mim a maior satisfação foi ter podido entrar com a minha filha e dançar com ela no aniversário de 15 anos e eu falo e a minha filha vai fazer 15 anos agora vai ter a festa eu vou poder sentir isso que ele sentiu e olha que coisa top que fantástico poder proporcionar isso para ele mesmo numa situação tão adversa tão ruim de não ter cura mas ainda assim a gente focar na qualidade de vida desse paciente e quando a gente atende um paciente em emergência neurológica é justamente esse o pensamento é tirar esse paciente do quadro agudo e mais minimizar ao máximo as sequelas correr fazer de tudo para que esse paciente fique com o mínimo de sequela possível porque esse é o ponto emergência neurológica é algo que a gente já pensa caramba vai ter problema no cérebro o paciente vai ficar com algum tipo de sequela e olha a qualidade de vida vai embora com isso tanto do paciente da família quando a gente pensa em pacientes então de baixa renda que alguém da família tem que deixar de trabalhar para poder ficar junto com esse paciente para poder comer para poder dar banho puxa é uma situação extremamente ruim então sempre pense nesse assunto com carinho sempre olhe para essas principais emergências eu vou aqui descrever algumas delas para te mostrar como que é muito importante a nossa ação diante desse paciente para a gente amenizar aquela situação da melhor maneira possível mas para isso você tem que saber o que está fazendo senão você não consegue impactar positivamente na vida desses pacientes assim como do Godofredo que eu falei no início tendo um AIT se você se atentasse para isso o AVCD2 viopa seis pontos eu não vou dar alta já vou fazer antiagregante plaquetário que para ele pode ser que simplesmente com esse AS feito nesse momento já não deixaria ele entrar fazer realmente um AVC depois então olha só eu separei cinco temas importantíssimos relacionados com emergências neurológicas o AVC não podia ficar de fora AIT crises convulsivas cefaleias e como atender paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência ali no pronto atendimento vamos começar pelo maioral deles AVC acidente vascular cerebral esse é um tema que você tem que dominar muito bem e ter muita segurança diante dos pacientes porque principalmente a gente sabe que precisa de uma certa estrutura o paciente precisa de tomografia precisa de um centro de referência fazer fibrinolítico naqueles casos de AVC isquêmico mas enquanto esse paciente não vai para um local que tenha mais recursos é obrigação sua estabilizar esse paciente e pelo menos não agravar a situação então olha que interessante de maneira bem prática bem objetiva para o seu dia a dia quando que você vai suspeitar que um paciente possa estar tendo um AVC qualquer evento cerebral qualquer evento do sensório qualquer evento que o paciente apresente alteração neurológica súbita qualquer paciente que chegar com alteração neurológica súbita primeira coisa que tem que virar a cabeça AVC é claro que aí você vai expandir o leque de diagnósticos diferenciais e eu vou falar principalmente disso naquele paciente que chega com rebaixamento do nível de consciência mas focando para AVC sintomas neurológicos súbitos é igual AVC para o seu dia a dia existe uma escalinha muito simples muito fácil para ser implementada que é a famosa escalinha de Cincinnati existe uma outra escala que é da NIHSS que é como se fosse do Ministério da Saúde americano National Institute de Saúde Escala Instituto Americano de Saúde do AVC SS na escala Stroke o NIHSS é fantástico é o mais completo é o perfeito mas não para o dia a dia não para o pronto atendimento não para você que vai estar lá e eu já vi em alguns locais exigirem isso olha vou encaminhar um paciente suspeito de AVC mas qual que é o NIHSS do paciente isso é um absurdo porque é o especialista que vai fazer é um exame que tem vários detalhes várias coisas para você considerar e quem precisa perder todo esse tempo no bom sentido é o especialista você simplesmente faz escalinha de Cincinnati três parâmetros braço desvio de rima e fala e você consegue definir que isso é um provável AVC um sintoma neurológico súbito quem vai decidir se vai trombolizar se vai fazer cirurgia se for um AVC hemorrágico se vai fazer condutos vai ser o especialista então chegou você vai se atentar sintomas neurológicos súbitos escalinha de Cincinnati se tiver um ponto positivo até prova contrária já é um AVC isquêmico é claro que existem diagnósticos diferenciais por exemplo paralisia facial de Bell é um diagnóstico diferencial mas que você consegue pelo contexto eu não vou entrar em detalhes o fato é chegou faz escalinha de Cincinnati positiva acabou paciente na emergência cabeceira sempre elevada sempre sempre pega de rotina fazer isso 30 a 45 graus elevado para evitar que o paciente tenha broncoaspiração oxigênio somente se a saturação tiver menor do que 94 se tiver acima disso não fazer oxigênio de rotina olha que loucura oxigênio em excesso é deletério para o paciente então não usar de rotina cabeceira elevada e pega um acesso venoso aqui um ponto muito importante não nunca na sua vida usar soroglicosado para esses pacientes não usar ah mas o paciente é magrinho está fazendo hipoglicemia você faz glicose direto mas o soro é fisiológico deixa o sorinho não precisa hidratar se o paciente não tiver desidratado deixa só para manutenção nessa fase inicial também é bom que ele fique em jejum até estabilizar o quadro mas levou para emergência vai cuidar dos 3 H's hipertensão hipertermia e hiper ou hipoglicemia e olha só isso você pode fazer em qualquer local que você estiver atendendo hipertensão aqui cabe um adendo muito importante você só vai intervir nessa pressão se ela estiver acima de 22 por 12 olha que interessante porque no momento do AVC isso é muito importante que você visualize isso a área central que não está recebendo o oxigênio porque vamos lembrar que a maioria das vezes no AVC é oclusão da artéria apesar do nome popular derrame é o contrário o sangue não chega oclui uma artéria e aí não nutre uma região cerebral isso acontece 87% das vezes 13% das vezes ocorre então realmente rompimento de algum vaso e o sangue acumula o fato é que nesse momento quando o sangue não está chegando em alguma região a área central ali dos neurônios elas morrem não está recebendo a corte de sangue morreu mas o que você tem que visualizar de importantíssimo uma enorme área ao redor muito maior do que essa área central uma enorme área ao redor chamada de penumbra isquêmica quer dizer essa área está recebendo menos oxigênio ela está recebendo menos sangue mas ela consegue receber de tributárias está conseguindo receber um pouquinho as duras penas e é por isso que a gente tem que correr porque se a gente restabelece o fluxo nessa fase inicial notadamente até 4 horas e meia consegue preservar esses neurônios a ponto até do paciente não apresentar qualquer sequela por isso que diante do paciente suspeita de AVC tempo é cérebro cada minuto que passa esses neurônios da zona de penumbra vão morrendo isso vai trazendo consequências vai trazendo complicações para esse paciente sequelas irreversíveis então precisa correr atrás tem que ter uma tomografia em até 45 minutos com um laudo infelizmente essa está de longe da nossa realidade isso não acontece no dia a dia na maioria dos locais mas o fato é você saber disso e batalhar correr atrás pelo paciente para pelo menos deixar com que o paciente tenha uma qualidade de vida decente e aí a partir disso então você pensou a pressão se ela está muito elevada é porque ela está precisando o organismo está dispondo disso para fazer o sangue chegar lá em cima então imagina que o paciente está com 20 de pressão sistólica meu Deus doutor ele não vai fazer fibrinólise agora está lá no seu pronto atendimento você está esperando vaga para ser liberado para ser transferido você vai mexer nessa pressão? não de jeito nenhum e olha como que você precisa entender isso porque senão você vai falar meu Deus mas está 20 como que eu não vou fazer nada como que eu não vou fazer nenhum medicamento para baixar essa pressão não vai porque está dependendo dessa pressão para fazer o sangue chegar nessa área de penumbra é por isso que tem que entender os assuntos porque quando a gente entende a gente tem muito mais força para realmente seguir a conduta correta e não ficar meio perdido ali inseguro ah peraí mas é eu decorei é não pode não pode mexer mas peraí vou deixar alto você se perde e aí o ponto é se tiver até 22 não mexe se o paciente for para trombólise fez lá é um AVC isquêmico vai para trombólise começa nitropurciato de sódio e abaixa essa pressão para 18 para depois fazer o trombolítico isso é uma outra etapa feito isso então você não vai mexer na pressão na maioria das vezes a não ser que esteja acima de 22 e se tiver acima de 22 é nitropurciato de sódio infelizmente também é difícil mexer isso num local fora de CTI então já entra uma outra complicação mas vai cuidar para não baixar a pressão não deixar o paciente fazer hipertermia porque pode ter liberação de grande quantidade de pró-inflamatórios e o paciente fazer febre 37,5 38 e poxa quando aumenta a temperatura do nosso organismo aumenta o metabolismo e a gente não quer imagina o cérebro lá já está sofrendo área de penumbra imagina se eleva o metabolismo dessa área de penumbra vai esquemar o neurônio então a gente não quer isso para esse paciente você faz de pirona começou 37,7,5 já faz de pirona não deixa subir e por último não deixar o paciente fazer hiperglicemia nem hipoglicemia que é deletério e aqui cabe um adendo também toda vez que chegar um paciente com alteração do sensório alteração do nível de consciência obrigatoriamente precisa fazer glicemia porque a hipoglicemia pode simular casos de AVC já atendi paciente com hemiplegia disfásico falando enrolado ruim, alterado cara, mas peraí glicemia 40 faz a correção o paciente volta ao normal ressurge então sempre fazer glicemia é muito importante não esquecer disso para o dia a dia mas focar nesses 3 H's e você vai correr fazer de tudo para esse paciente fazer uma tomografia ah, não tem tomografia no meu local você vai precisar transferir não dá para fazer fibrinolítico sem ter tomografia você não pode assumir essa responsabilidade que não é sua está num local sem recurso o problema é do sistema a gente precisa fazer o melhor para o paciente pensando que ele precisa de tomografia e não dá para substituir então sempre tenha cuidado atenção para esses pacientes uma coisa pode ser um AVC hemorrágico e essa hipertensão pode prejudicar? pode, infelizmente mas o que a gente precisa pensar? você está num local não tem como saber não tem tomografia de cada 10 pacientes que chegarem lá tendo AVC estatisticamente 9 vão ser isquêmicos 1 vai ser hemorrágico infelizmente num local sem recursos esse hemorrágico acaba sendo prejudicado mas se você sair de maneira indiscriminada abaixando a pressão de todos os pacientes que chegarem com AVC você vai prejudicar 9 que só vai melhorar para aquele que chegou com AVC hemorrágico então diante dessa situação é melhor não mexer na pressão porque assim a gente beneficia 9 infelizmente 1 que é o hemorrágico e pela clínica ó atenção não dá para diferenciar somente pela clínica ah não quando tem mais crise convulsiva quando tem mais rebaixamento eu penso mais em hemorrágico junto com cefaleia enquanto que quando é mais déficit focal ali ó déficit na fala eu penso mais em isquêmico isso é besteira não dá pela clínica para estabelecer isso com segurança então não dá para intervir você deixa aquela pressão só mexe se tiver acima de 22 mas o principal é você correr atrás encaminhar esse paciente ele tem até 4 horas e meia para fazer trombolítico idealmente até 3 horas mas em alguns casos até 4 horas e meia então é correr atrás para conseguir isso para esse paciente e aí que entra o ponto você batalhar olha está na janela terapêutica o paciente começou a ter sintomas faz meia hora família já trouxe estou vendo aqui tem dois pontos da escala de Cincinnati está com desvio de rima está com hemiplegia ó é um AVC já fiz glicemia está normal está sob controle está com uma pressão de 18 não fiz nada para a pressão porque eu sei que essa pressão é importante para continuar nutrindo lá o cérebro dele a zona de penumbra eu falo até assim mas eu preciso de uma vaga ele precisa esse paciente precisa ir para uma tomografia para ter chance alguma de fazer trombólise para tentar reverter esse quadro então muito importante você fazer a sua parte eu sei que é brigar contra o sistema e tudo mais brigar no bom sentido de não ter ok você fazendo sua parte já é um grande passo grande passo porque se você que está lá na ponta não faz sua parte poxa pode ter tomo pode ter o que for não vai servir de nada porque quem está na ponta é que realmente impacta na vida desse paciente dando a direção e aproveito para falar que esse quadro quando está estabelecido é o chamado AVC agora aquele paciente que tem alguma alteração ou na fala ou alteração motora transitória notadamente até uma hora isso é chamado de AIT ataque isquêmico transitório e para essa condição como que você diferencia AVC de AIT no AIT reverte completamente os sintomas isso é o ponto principal reversão completa se não teve reversão completa é AVC por exemplo no caso do nosso paciente Godofredo do começo Godofredo chegou ficou com o braço ruim até caiu o braço 15 minutos assim mas a hora que ele chegou eu examinei fiz prova de força tá força grau 5 em ambos os braços quer dizer ele recuperou completamente a força isso é um AIT se fosse um AVC ou ele estaria completamente hemiplégico ou ele estaria com paresia estaria com diminuição de força então imagina o paciente assim ó nossa meu braço ficou completamente solto mas foi melhorando depois de meia hora 40 minutos voltou um pouco a força mas ele tá fraco ainda eu faço comparação de força membro do lado direito força grau 5 membro do lado do lado esquerdo força grau 3 mal vence a gravidade então ó mesmo que melhorou tava com plegia completa ele recuperou um pouco da força mas não voltou ao normal então isso é um AVC é assim que a gente diferencia e toda vez que tiver de frente com um paciente com provável o IT você não pode negligenciar esse paciente ah foi um foi um nervoso passou um nervoso brigou em casa isso é comum né brigou em casa a pressão subiu é por causa dessa pressão por isso que ele ficou assim peraí lembra de IT faz o score ABCD2 A de idade B de blood pressure pressão acima de 140 C de clínica se for déficit motor dois pontos se for alteração na fala um ponto ABCD primeiro D de duração acima de uma hora dois pontos entre uma hora e dez minutos um ponto e abaixo de dez minutos zero e o último D o segundo D de diabetes mellitus quatro ou mais pontos atenção máxima porque esse paciente tem um risco mais aumentado de fazer um AVC nos próximos dias é só você imaginar a mesma fisiopatologia que eu expliquei em vídeos anteriores na verdade no primeiro vídeo de emergências cardiológicas eu expliquei a fisiopatologia de uma instabilização de uma placa coronariana segue o mesmo princípio de raciocínio para uma artéria cerebral mesmo princípio então esse paciente que está apresentando um AIT muito provavelmente ou está apresentando uma instabilização de uma placa ou um êmbolo inclusive tem que fazer eletrocardiograma para todos os pacientes com AVC vale lembrar que FA é um fator de risco importantíssimo importantíssimo para AVC então esses pacientes você tem que descartar FA porque tem que fazer anticoagulante enfim tem todo o esquema vai fazer dupla antiregregação mais anticoagulante tudo mais mas o fato é que para esse paciente que está apresentando o AIT é uma instabilização de uma placa cerebral da mesma fisiopatologia se você não assistiu ao vídeo 1 volta lá depois para assistir porque você vai entender o que eu estou falando aqui dessa instabilização e a gente precisa medir isso quão importante é essa instabilização quão importante é a repercussão disso e como que eu meço score ABCD2 se tiver 1, 2 pontos até 3 você pode dar alta para esse paciente e ele acompanha via ambulatorial se for 4 ou mais pontos obrigatoriamente você não pode dar alta pode começar a S para esse paciente não precisa ainda acrescentar o clopidogrel vai ser utilizado depois fazer a S clopidogrel mas nesse momento você pode fazer só dose de ataque de A S desde que não tenha contraindicação e vai encaminhar esse paciente vai precisar fazer tomografia ultrassom de carótida às vezes uma angiografia enfim isso o especialista que vai definir e fazer o eletrocardiograma também mas o fato é chegou a IT não dê alta para esse paciente não dê alta faz o score se for acima de 4 4 ou mais encaminha o paciente tá então uma visão geral sobre AVC e IT para você não perder nenhum desses pacientes não passar batido outra situação de emergência neurológica muito frequente no pronto-entendimento as famosas crises convulsivas e aqui onde eu vejo infelizmente vários equívocos no atendimento vários primeiro sai fazendo benzo diazepínico para todos os pacientes que chegam no momento errado e na via errada puxa isso é triste mas acontece muito e é aquela coisa de viés de confirmação vê fazendo uma vez parou de ter crise convulsiva acha que aquilo tá correto fazer diazepam na coxa para todos os pacientes que chegam passa a ser a verdade e não é daí o cuidado também com a experiência sem você acoplar sem você estar constantemente colocando junto o conhecimento realmente porque só a experiência não é igual proficiência eu falei muito sobre isso ontem então se você também não viu o vídeo de ontem volta lá para ver na crise convulsiva você tem que pensar o seguinte três situações esse paciente vai estar convulsionando por três motivos três situações e isso tem que estar muito claro na sua cabeça crises provocadas sintomáticas agudas e sintomáticas remotas se você não tem isso nítido claro na sua cabeça dessa forma como eu estou te passando e como eu faço nessa aula quando eu dou essa aula se você não tem isso bem você se perde na hora de fazer os medicamentos porque olha só a culpa entre aspas dessa crise convulsiva pode ser do cérebro como também não olha que loucura eu falei não, mas peraí peraí como assim uma crise convulsiva não ter culpa no cérebro não imagina o paciente com uma hiponatremia a culpa é do cérebro não ele é um coitado o paciente o cérebro está em pânico lá porque está fazendo edema cerebral por causa da hiponatremia subta aguda então adianta eu ficar atacando o remédio entre aspas medicamento no cérebro para atordoar o cérebro com benzo gizepínico com fenitoína se eu não corrijo o problema de base não adianta isso que é crise provocada alguma alteração sistêmica que está prejudicando o bom funcionamento cerebral que está tudo bonitinho certinho lá com o cérebro não tem nada de errado lá mas é o paciente com hipoglicemia é o paciente com uso de drogas com situações diversas com sepse que não adianta eu ficar tentando corrigir aqui onde não é o problema o problema é sistêmico então isso é crise provocada sintomática aguda como o próprio nome fala sintomática aí sim o problema é no cérebro é o paciente que teve um TCE é o paciente que está com tumor é o paciente fazendo um AVC tanto isquêmico quanto hemorrágico pode evoluir com crise convulsiva isso é sintomática aguda paciente com uma neuroinfecção está com uma meningite fazendo uma neuroinfecção uma encefalite isso sim é sintomática aguda e aqui boa parte das vezes a gente vai precisar fazer medicamento porque o cérebro está em pânico está lá vai precisar fazer benzo gizepínico vai precisar fazer fenitoína às vezes esse paciente entra em estado de mal epilético refratário imagina só um tumor apertando tudo um hematoma expandindo fez um AVC hemorrágico não vai parar de convulsionar então nesse tipo de situação a gente pensa muito em fazer os medicamentos e por último sintomática remota o que significa isso? uma cicatriz do cérebro é o paciente que teve um TCE antigo caiu de uma árvore no ano atrás por exemplo ficou em coma ficou com aquela sequela é o paciente que teve uma neuroinfecção que apresentou que fez cirurgia no crânio teve um tumor fez uma cirurgia cerebral então esses pacientes ou com síndromes genéticas que é o mais frequente do dia a dia síndrome de West por exemplo tem várias dessas é uma síndrome genética ou uma consequência de uma lesão antiga no cérebro por isso que é sintomática remota o que é o mais comum no dia a dia? qual que mais chega? sintomática remota em que a crise convulsiva é desencadeada por um foco epileptogênico que desencadeia impulsos elétricos que corre pelo córtex e dá a crise convulsiva e aqui não vou entrar em detalhes existe um enorme número de classificações diferentes de crises convulsivas até desde crises de ausência crises parciais o que mais chega no pronto atendimento? crise tônico-clônica generalizada é a que mais chega porque é a que mais impacta quem está ao redor o paciente perde o nível de consciência e fica com movimentos repetitivos e é bem característico se alorreia então esse paciente é o que mais chega esse é o primeiro ponto então esse é o que mais é pronto atendimento segundo ponto qual que é a causa mais frequente? sintomática remota então como é uma sequela como é uma área de alteração a grande maioria das vezes esse paciente vai parar de convulsionar sozinho sozinho por isso que quando chega um paciente em crise convulsiva não é sair fazendo medicamento é você tentar entender o contexto se der tempo perguntar para algum familiar o paciente vai estar inconsciente você perguntar ah não doutor ele tem ele é epilético mesmo ele tem crise melhor ainda você fica mais tranquilo para depois conseguir avaliar adequadamente esse paciente então chegou até cinco minutos da crise não fazer nenhum medicamento é suporte virar o rosto aspirar a secreção fornecer máscara de oxigênio segurar a cabeça os braços para ele não se machucar esquece aquela história de leigo de puxar a língua pelo amor de Deus não vai fazer isso então estabiliza o paciente só isso espera cinco minutos do início da crise a maioria das vezes vai parar e aí que a gente vê inadvertidamente fazendo diazepam e M na coxa ah doutor mas eu já vi tantas vezes poxa eu atendo faz 30 anos sempre faço sempre deu certo puxa se não fizesse será que não ia parar de convulsionar sim maioria para esse é o grande ponto então não é aquele diazepam que está fazendo efeito não é isso vai parar sozinho porque aquele diazepam que foi feito na coxa ele vai ficar ali na coxa um bom tempo vai demorar para ser metabolizado para cair na corrente sanguínea ser distribuído então não foi ele que resolveu por isso que não se faz não faz mal para o paciente mas não traz benefício algum se for fazer diazepam é venoso espera até cinco minutos do início da crise não é da chegada é do início da crise o paciente ainda convulsionando aí sim parte para a primeira linha de medicamentos benzo diazepínicos ou midazolam ou diazepam dez miligramas não precisa diluir pode fazer direto venoso se for midazolam pode fazer IM dali dez minutos se o paciente continua em crise convulsiva se for diazepam você repete a dose se for midazolam não porque ele é um pouco mais potente ele é mais novo do que o diazepam pouco mais potente então não deve repetir essa dose para diazepam pode fazer dez miligramas e depois mais dez ou venosa ou via retal midazolam pode ser via retal pode ser IM pode ser venoso não resolveu aí parte para a segunda linha fenitoína idantal 20 miligramas por quilo diluído no sorinho faz lá acesso exclusivo não pode ser tem que ser em acesso bem calibroso anticubital não usar nenhum outro medicamento junto porque ele pode precipitar então muito cuidado com a fenitoína outra opção além da fenitoína é fazer o fenobarbital ah fiz fenitoína o paciente continua convulsionando posso fazer fenobarbital até pode também 20 miligramas por quilo pode fazer IM mas já vai preparando material para entubar porque se já fez benzo de azepínico já fez fenitoína e o paciente continua em crise convulsiva já 20, 30, 40 minutos vai precisar entubar esse paciente aí já fez benzo de azepínico você pode fazer um pouquinho de fentanil para aliviar a dor do paciente e fazer bloqueador neuromuscular muito importante na hora de entubar esses pacientes mas olha como que dessa forma que eu te trago essa visão você vai ter muito mais tranquilidade para fazer o certo diante desse paciente com crise convulsiva não é fazendo coisa de orelhada não é assim ah vi o colega fazendo sempre fiz é de azepan e funciona não funciona não faça não vem com esse viés de confirmação você precisa realmente estar embasado estar seguro fazendo o que é certo e fazendo o que é o melhor para o paciente e lembra sempre pensando empatia diminuir a quantidade de sequelas não trazer mais danos para o paciente isso é fundamental muito importante que a gente tenha essa preocupação para não prejudicar a qualidade de vida desse paciente então muito cuidado diante dos pacientes com crise convulsiva aproveito para puxar o gancho para falar de cefaleias cefaleia no pronto-entendimento é todo dia todo dia e a principal preocupação é você excluir cefaleias secundárias então olha só diante do paciente que chega com cefaleia que é todo dia se a gente for pensar a população como um todo quem você conhece que nunca teve pelo menos um episódio de cefaleia na vida é praticamente impossível pode ter pode ter mas é muito difícil pelo menos uma vez na vida teve uma cefaleia por isso que é algo tão frequente e aqueles pacientes que tem enxaqueca cefaleia do tipo tensional cefaleia em salvas eles tem uma recorrência desses episódios então esses pacientes procuram o pronto-entendimento diversas vezes e aqui é muito importante na chegada fazer o mnemônico snoop pra você excluir causas secundárias não vou entrar em detalhes não vou me alongar demais mas você faz o snoop se não tiver tudo negativo no snoop aí sim você vai pensar em cefaleia primária a cefaleia primária separa nessas três que eu falei enxaqueca cefaleia tensional e cefaleia em salva porque o tratamento muda você precisa identificar qual é o tipo pela clínica pra você direcionar o melhor tratamento não adianta fazer a mesma receita pra todos os pacientes com cefaleia cefaleia não é tudo igual definitivamente não é então não adianta sair fazendo anti-inflamatório dexamitazona uma receitinha meio pronta não você foca em qual tipo de cefaleia e aí sim você faz o medicamento no melhor momento da melhor sequência dependendo do que for por exemplo se for cefaleia em salva nem medicamento não é fazer oxigênio 12 litros por minuto em máscara doutor mas ele tá saturando 99 não tem nada a ver com a saturação tem nada a ver então faça oxigênio pra paciente com cefaleia em salva porque é isso que o paciente precisa que vai fazer a diferença e pra gente fechar um pouquinho desse assunto de emergências neurológicas o que fazer com aquele paciente que chega com rebaixamento do nível de consciência puxa imagina você tá lá atendendo chega o paciente rebaixado às vezes o familiar sabe dar mais detalhes às vezes não doutor cheguei cheguei em casa eu moro com meu avô mas eu trabalho o dia inteiro ele fica aqui em casa eu cheguei ele tava assim falei com ele ele só resmungou achei que tava esquisito resolvi trazer e agora por onde começar o raciocínio o que você vai pensar diante de uma situação dessa aí que você vai seguir a seguinte questão diante desse tipo de paciente de novo você vai pensar assim como similar a crise convulsiva você vai pensar pra esse paciente opa ou é causa cerebral causa do próprio cérebro ou é causa sistêmica pro rebaixamento do nível de consciência ou é causas externas olha que interessante o cérebro é um órgão que tem um extremo consumo de energia ele representa no nosso organismo 2% do peso corporal olha olha esse dado nosso cérebro de maneira geral claro que tem uns mais cerebrão assim mas de maneira geral as pessoas eu lembrei de um amigo que era de faculdade a gente chamava ele de Bob do fantástico mundo de Bob que é o tamanho né mas enfim o cérebro representa 2% do nosso peso corporal mas ele tem um fluxo de sangue de 15% ele ocupa o fluxo 15% de todo o nosso fluxo sanguíneo então o peso de 2% mas o fluxo de 15% tamanha é a atividade metabólica do nosso cérebro e diante disso você já consegue pensar o seguinte peraí cérebro consegue consome uma energia intensa se ele tiver qualquer alteração no próprio cérebro resultado disso o paciente vai rebaixar vai ficar confusão mental sonolento não respondendo aos estímulos mas então isso é causa cerebral mas se tiver qualquer alteração sistêmica que faça com que chegue menos sangue no cérebro puxa vai estar rebaixado mas o problema é sistêmico e não o cérebro causas cerebrais AVC neuroinfecções tumores que podem causar esse rebaixamento causas sistêmicas distúrbios hidroeletrolíticos hipovolemia hipoglicemias paciente com hiponatremia sepse alterações sistêmicas ele está com sepse choque distributivo perdeu líquido para o terceiro espaço não está chegando sangue adequadamente no cérebro vai cursar o rebaixamento do nível de consciência e por último terceira possibilidade causas externas por exemplo uso de droga o paciente fez lá uso de heroína que é a base de opioide puxa o paciente chega bem característico aquela pupila puntiforme assim ó você bate o olho o paciente tem marca de droga injetável e a pupila assim puxa vida é coisa externa ou álcool só um detalhe do álcool o álcool ele é depressor do sistema nervoso central a gente às vezes confunde porque na fase de euforia o indivíduo começa a beber está lá no churrasco churrasco da sala um mad shop está lá ele vai bebendo fica corajoso animadão fala com todo mundo se declara para todo mundo enfim então a gente pensa assim tem a impressão de que causa euforia não porque essa é a fase inicial depois realmente famoso coma alcoólico ele faz depressão do sistema nervoso central e é uma causa externa então diante desse paciente que chega com rebaixamento de consciência o que você faz? segue o ABCD ABCD o mesmo do trauma o mesmo lá que inclusive eu falei isso no quarto quarto vídeo dessa série falei sobre trauma você vai fazer abertura de vias aéreas ver a parte de respiração e a parte de circulação o que você está fazendo aqui? vendo causas sistêmicas hipoxemia é uma delas hipovolemia paciente com choque má perfusão tessidual tudo isso ou hipotermia é uma outra causa também de rebaixamento de consciência principalmente pacientes mais debilitados então você já está vendo isso fazendo o A o B e o C você está vasculhando causas sistêmicas se tiver algum desses encontrado se você encontrar algum desses ou está hipotérmico com hipoglicemia ou sinais de edema você pensando em distúrbio hidroeletrolítico hiponatremia pronto você já está definindo que aquela provável aquele provável rebaixamento de consciência é por causa sistêmica depois no D de disability é a parte de ver o neurológico fazer o glasgo e além disso fazer provas de força de reflexo porque se o paciente está com hemiplegia anisocoria pupilas diferentes você já está vendo que a causa é neurológica sem dúvida alguma chegou no D fez a parte neurológica exames neurológicos simples ali diante do paciente se tiver alterado é prova contrária a causa sim é neurológica e por último com a história clínica é que você vai conseguir determinar se não é causa externa isso não tem como adivinhar você vai ter que avaliar claro igual eu dei o exemplo de droga injetável ou cheiro de álcool mas se não tiver isso você vai depender do familiar perguntar se está usando algum medicamento às vezes o paciente estava tomando lamorfina codeína tomou em excesso por isso que está rebaixado e tem que fazer na loxona para esses casos então tem muita atenção ou tomou um monte de benzo diazepínico tentativa de autoextermínio você tem que se atentar para isso porque vai chegar rebaixado também e a partir daí você vai correr atrás para corrigir se for sistêmico corrigir aquele problema sistêmico se for neurológico tomografia de imediato tem que fazer tomografia para você tentar entender o que está acontecendo ali e se for causas externas pensar nos antídodos ah, foi lá opióide fazendo a loxona foi benzo diazepínico ó, benzo diazepínico tem que ter muito cuidado para fazer o antídodo flumazenil não é sair fazendo assim flumazenil diminui o limiar convulsivo o paciente pode fazer crise de abstinência tem que ter muita atenção fazer 0,2 ml bem lentinho esperar fazer mais 0,2 mas muito cuidado em casos assim muito pontuais principalmente se estiver evoluindo para isso respiratório aí você pensa em fazer fora isso evita espera passar o efeito mas aqui é uma visão geral justamente para isso para você atender esses pacientes com rebaixamento de neurodiconsciência tendo um rumo tendo um norte ali para pensar e toda vez que você for atender um paciente aqui focando para emergências neurológicas sempre pensa um pouquinho pensa aquela empatia de que se fosse um parente seu ali deitado poxa a gente sempre tem que fazer esse exercício todos os dias todos os dias fazer esse exercício de imaginar que o paciente que está ali principalmente numa situação mais grave imagina que algum familiar seu que você gosta muito porque também se for familiar que você não gosta muito vai atender mais ou menos brincadeira brincadeira mas sempre focar e fazer esse exercício mental diário a gente precisa disso para poder oferecer para esse paciente o que tem de melhor para minimizar que ele não tenha sequelas que esses são os principais problemas das emergências neurológicas é justamente trazer essa sequela para o paciente perder essa qualidade de vida que a gente não pode deixar que o paciente perca porque senão imagina você ficar com sequela dependente de outras pessoas olha como que sua sua mente seu corpo acaba perdendo o futuro você perde a esperança no futuro eu aproveito para trazer aqui uma frase fantástica desse livro chama em busca de sentido recomendo a leitura é simplesmente fantástico esse livro ele é dividido em duas partes o autor o Frank o Victor Frank ele era um psiquiatra e ele judeu e ficou no campo de concentração na segunda guerra mundial por três anos três anos e a primeira parte do livro é justamente ele contando a história assim e já adianto aqui não vou dar spoiler aliás um spoiler todo mundo sabe já chega até a hora assim aquele famoso embrulha o estômago sabe você fica nauseado dá uma angústia uma sensação tão ruim nessa primeira metade do livro e eu acho importante isso como ser humano todo mundo lê esse livro para ver a capacidade de crueldade do ser humano e me inclua todos nós o que aconteceu ali foi um nossa um absurdo e mais um detalhe ele narrando toda a história ele fala até que entre os próprios judeus tinham uns que vou usar um termo forte mas que traía os outros chamava de capo que seria como se fosse um um guarda dos judeus então o cara se propunha isso ficava amigo dos alemães entre aspas para ter benefícios e ele entregava aos judeus e brigava batia enfim ele fala isso caramba você pensa meu deus que coisa horrível então recomendo a leitura nessa metade do livro ele faz muito esse contexto e na outra metade esse psiquiatra ele desenvolveu uma terapia uma terapia chamada de logoterapia logos quer dizer sentido então terapia do sentido e olha que top aqui com todo esse contexto que eu te passei sobre ele sobre a situação que ele viveu nesses três anos ele descreve várias coisas mas olha isso quem não consegue mais acreditar no seu futuro está perdido no campo de concentração olha que top isso quem não acredita no seu futuro está perdido está perdido no campo de concentração ele fala que uma das coisas que ele mais observou e viu que hora que o indivíduo não tinha por quem ou por que sabia que todos os familiares tinham morrido já ele tinha perdido todas as posses tinha perdido tudo que tinha e mais os familiares ele não tinha mais por quem e não tinha mais por que viver esse cara ele falava assim que era nítido a hora que ele entrava e percebia que a pessoa estava com o olhar vago que se entregou que não acredita mais no futuro aquela pessoa morria ele fala você podia ir lá bater entrava soldado que se pancar porque essa pessoa não ia trabalhar e eles trabalhavam forçado todos os dias mas a hora que observava ele lá na cama jogado ele olhava o olhar e falava esquece essa pessoa já foi ela perdeu completamente a esperança e ele via pelo olhar por isso que ele fala isso então quem não acredita no seu futuro caramba a pessoa está perdida e é isso que serve de dois aspectos para nós tanto para a nossa vida como médico para a nossa esperança para o dia seguinte para sempre ter aquela gana aquele brilho no olho aquela vontade de atender de fazer o melhor ter uma causa para você atender esse é o primeiro ponto e o segundo pelo lado do paciente um paciente com sequela por exemplo de AVC um paciente que teve alguma complicação neurológica que fica acamado sequelado ruim caramba esse paciente de certa forma dependendo da gravidade da própria cabeça do paciente ele perde a esperança do futuro olha que triste isso olha o impacto que vai ter negativo na vida desse paciente e principalmente morrer todo mundo vai morrer isso é óbvio todo mundo todos nós o importante é como vamos viver como vamos passar os nossos dias até chegar esse dia da morte que ninguém sabe os estoicos os filósofos estoicos falavam muito isso falam olha o que conta não é que você vai morrer isso todo mundo vai o que conta é como você vai viver você tem controle sobre isso de como você vai viver você não tem controle de quando você vai morrer não e as pessoas passam preocupadas com isso nossa não fala em morte não tu bate na madeira olha isso você não tem que estar preocupado com a morte isso a gente não define a gente tem que estar preocupado com a vida com o que estamos fazendo com a nossa vida daí a importância e eu acho fantástico os estoicos nesse aspecto por causa disso e é o que ele traz também nesse livro na logoterapia que ele desenvolveu nas coisas que ele traz e grifei tudo o livro de novo então recomendo a leitura muito bacana pra gente poder pensar refletir sempre fazer o melhor e uma outra coisa que ele fala nesse livro também que foi uma das definições mais bonitas que eu vi eu não vou achar agora aqui mas está grifada que eu grifo um monte de coisa mas não subestime a dor do paciente e dor no amplo sentido não só a dor física como dor emocional com uma complicação dessa de uma sequela ele fala assim a dor o sofrimento ele é como um gás mesmo em pequenas quantidades ele tem a capacidade de se espalhar por todos os campos e preencher todo o ambiente então ele faz essa analogia a dor no indivíduo que às vezes a gente pensa em menosprezar não só a dor física como dor mental também mas essa dor por menor que seja ela ocupa todos os espaços do indivíduo do ser então essa analogia dele foi fantástica sofrimento ou dor sofrimento é a mesma coisa que um gás mesmo um pouquinho ele espalha ele preenche todo o ambiente então não subestime pensa com carinho sobre isso sempre pensar em empatia se colocar no lugar do paciente pra você sempre se preocupar em estar atualizado estar seguro estar fazendo o melhor sempre imagina isso caramba eu tô apto pra atender esse meu familiar meu tô num churrasco em casa de repente alguém tem uma PCR será que eu tô apto pra atender? tem que pensar dessa forma porque se você tá atendendo numa emergência ou quer atender numa emergência você tem que estar pronto pra esse tipo de situação ah o paciente de repente começa a fazer aqui comer o carne churrasco deixa eu tomar medicamento começa a fazer um demagudo de pulmão você tem o entendimento sobre essa condição sabe as melhores condutas pra se precisar você atender ah chegou num postinho tá mal estruturado mas tem você lá você tá seguro pra atender esse seu familiar que tá numa condição grave dessa sempre faça esse exercício é importante pra gente isso não perder a empatia não perder esse amor ao próximo sabe realmente fazer aquilo que a gente se propõe a fazer que é fazer o bem pros pacientes espero que vocês tenham aproveitado amanhã importantíssimo hoje sétimo oitavo tô até meio perdido de dia oitavo vídeo da série vou falar sobre distúrbios metabólicos na emergência manejo prático aqui ó cetoacidose diabética estado hiperosmolar hiperglicêmico hipoglicemias vou falar um pouco de lesão renal aguda e vou trazer também distúrbios hidroeletrolíticos hiponatremia hipernatremia hipocalemia hipercalemia imperdível amanhã 20 horas e 27 minutos o oitavo vídeo dessa sequência de 10 pra aquecimento da jornada da atualização médico na prática se você ainda médico acadêmico de medicina ainda não se inscreveu não perde a oportunidade tem o link aqui na descrição desse vídeo já garante a sua vaga online gratuito maior evento de atualização médico online você não pode ficar de fora então já garante sua inscrição e manda pro seu amigo não deixa ele de fora aproveita pra curtir o vídeo de hoje pra compartilhar com seu amigo médico acadêmico de medicina um tema extremamente importante que é falar de complicações de emergências neurológicas coloca aqui nos comentários pra mim também o que você mais gostou de hoje e mais se você quer um tema mais específico desses cinco que eu falei hoje se você quer uma aula específica sobre um dos temas coloca aqui nos comentários também eu gosto de ver até pra formular os próximos próximos temas as próximas aulas é bacana e o que você mais gostou tá se você quiser ainda faz um print também coloca no seu story me marca arroba médico na prática e uma frase do que você mais gostou do dia de hoje eu acho muito bacana ver isso também pra eu ir sempre melhorando quando for fazer as próximas lives tá bom grande abraço pra todo mundo fiquem com Deus e nos vemos amanhã 20 horas e 27 minutos imperdível distúrbios hidroeletrolíticos distúrbios metabólicos na emergência manejo prático até amanhã e aí antes e aí e aí Obrigado.